De aglutinação, acho muito importante. Uma coisa que a gente sempre fala muito é que vamos ver o que a gente tem em comum e deixar o que a gente discorda de lado. O que a gente tem em comum. Sem esse jogo ridículo, horrível, que quem acaba pagando é o preço caríssimo, até mesmo com a vida é a nossa população. Então acho que a gente deve agregar mesmo, ver o que a gente tem em comum, ver o que a gente pode somar. Extremamente bom.